Eu só gastei tudo que eu tinha pra ganhar daquela merda, mas tudo bem, né? Cadê os porra dos fantasmas que é mais legal? Salva. O que mais, cara? Nossa, parece que esses porra estão saindo. Veja que há uma mobilização no satélite. Essa vez que é legal, cara. Slow-mo. Bem, eu ouvi vocês. Legando mais que minha vida. Eu nem vi que tinha um negócio ali. Hum... Vem que eu pego aquilo. Ah... Tem que ser ninja. Terminar o jogo com 139 de vida. Não sei se estou muito curto pra vocês, estou acendendo a lanterna. Eu ouvi os caras, velho. Vocês estão ali? Não, estou não. Ué. Salvar mais uma vez. Me pergunto o que vai vir depois daquele filho da puta daquele tamanho, né? Sou ligeiro, maluco. Eu não vi vocês aqui. Ah... Eu não vi vocês aqui. Vamos querer fazer alguma coisa e ele está morto? Ah, que legal. Estou jogando muito bem as granadas. Vem. Vem. Seu lixo. Gira. Bicho. O que está vendo aqui, cara? Olha eu fazendo posta. Quer ver? Vou pular no mijo. Vem. Como. Oh. Vem. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero fantasmas, quero fantasmas, fantasmas são legais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você tem uma nova mensagem. Você tem uma nova mensagem. Primeira mensagem do Ian Hives. Oi, Bill. É Ian Hives. Olha, eu só recebi sua e-mail. Eu gostaria que eu pudesse dar um pouco mais de tempo sobre isso, mas é... É necessário saber. Eu nem sei o que é isso. Para agora, vamos focar no contámino específico da taxa. Talvez eu possa enviar você em um momento e completar o serviço. Enda de mensagem. Tá bom, né? Ah, planing to plan. Porque faz sentido pra... Porra... ... 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 Assassin's Creed, Fear, mesmo, Walking Dead, que tá por vir aí, e é isso aí, valeu, e até a próxima. Ah, finalmente uma que você pode mover? Não sei pra que serve, mas pode mover? Ah, é pra puta, pode crer, pra encher o negócio que precisa, ah...